do apartheid. Vamos em direto ao encontro de José Gama e entender melhor esta questão que muitas vezes aparece à boca das eleições. José Gama, como é que se pode compreender ou enquadrar, digamos, esta intervenção de Célio Ramaphosa, recordando que já houve uma tentativa de se mexer na Constituição nesse sentido, de expropriar, digamos, a terra ociosa, digamos assim, e repassar para a parte da população que não tem acesso a ela. Mas estas tentativas sempre caíram, a mais recente até caiu em sede da Assembleia da República aí na África do Sul. Como é que se pode enquadrar este posicionamento de Célio Ramaphosa? É uma questão política, atendendo aos desafios eleitorais, já há, digamos, algumas movimentações internas no ANC, pelo menos há quem já levantou a mão para se candidatar a vice-presidente da República. Célio Ramaphosa ainda não clarificou se vai, portanto, se pretende renovar o seu, portanto, se pretende renovar a sua candidatura para um segundo mandato. Como é que podemos enquadrar esta colocação do presidente da África do Sul? Pois é, Mocipo, coloca aqui uma questão, faz aqui uma, apontou aqui algo muito interessante ao dizer que é sempre a boca das eleições. O que acontece é o seguinte, no segundo mandato do presidente Jacob Zuma, um partido que é o de Július Malema usou como bandeira esse tema da expropriação de terras. E o Július Malema teve um bom desempenho eleitoral e depois houve as segundas eleições, Július Malema faz desse tema a sua bandeira e isso tem cativado muito votos para o seu partido e tem atraído muito a classe mais baixa. Então, o que é que acontece? O ANC decidiu também usar a mesma temática que Július Malema tem usado respeitando a esse tema, só que é diferente. Malema defende que as terras devem ser confiscadas, mas para isso, conforme todos defendem, tem que se alterar o artigo 25 da lei constitucional para permitir que haja compensação nesse processo de expropriação das terras. Portanto, o ANC, percebendo que Július Malema usa esse tema, então para não ficar atrás, procura sempre levantar o assunto. Como teremos eleições em 2024, o ANC teve as eleições municipais a bem pouco tempo, em novembro de 2021, teve resultados muito baixos, os mais baixos da sua história. Então, uma forma de cativar o eleitor é trazer esse tema. Por isso, o que nós podemos entender é que estamos diante de uma questão política e também eleitoral. Mas agora, indo a fundo, como é que este processo funciona? É aquilo que o Monsipo disse no início e também o presidente disse, temos aqui 10% do que é uma minoria branca que tem o controle de 70% das terras na África do Sul. O que o ANC deteta é que existem terras que não estão a ser aproveitadas, que não estão, que não são usadas para fins agrícolas, são terras aquelas que colocam, assim, alguns animais ou mesmo que estão vazias. Então, eles entendem que estas terras podem ser confiscadas para darem aos mais necessitados. Já Július Malema tem uma outra receita que é confiscar as terras, mesmo até aquelas que estão exploradas. O processo que vai acontecer, ou que se pretende aqui na África do Sul, é totalmente diferente ao do Zimbábue. O do Zimbábue era o confisco das fazendas. Na África do Sul é receber aquelas terras que os brancos ou os fazendeiros brancos não estão a usar. É mais ou menos a esta diferença. Agora, se perguntarmos... Sim, sim. Vamos a esse ponto. Conseguirá o ANC alterar a Constituição para expropriar a terra ociosa desta minoria? Conseguirá o ANC, se fizer isso, não ter o colapso dos farmeiros no Zimbábue. Qual é o risco de uma decisão como esta conduzir a África do Sul para alguns problemas? Ou seja, que outros caminhos mais... Porque existe o caminho da indemnização, que é, meus senhores, DMX hectares, calcula essas indemnizações, são pagas e o Estado ocupa e repassa, digamos, a parte da população que necessita. Como é que a tal minoria de 10% ela recebe a informação de que se lhes quer, digamos, expropriar sem indemnização? Porque esta minoria tem poder, especialmente o poder econômico. Tem um poder econômico. Se nós fazermos aqui um levantamento ou um estudo e perguntarmos às pessoas se querem, de facto, essa alteração constitucional, a classe menos escolarizada sente-se encantada com esse discurso e sente-se atraída e aceita. Mas a classe negra, mesmo até aquela intelectual, não aceita. Não aceita porquê? Porque tem a experiência do Zimbábue e sabe que, se o ANC aprovar esta lei, as terras não vão para os negros, mas vai para uma classe, vai para uma elite do ANC, seguramente os antigos combatentes e também antigos, ou alguns políticos. Tudo quase semelhante àquilo que está a acontecer no Zimbábue, ou que aconteceu. Por isso, a classe média na África do Sul não aprova isso. Agora, se o ANC tem capacidade para levar isso ao Parlamento e aprovar, ele tem, mas vai entrar em contradição com os seus parceiros políticos, nomeadamente o partido do Július Malema, porque o Július Malema entende que este processo, o Estado deve ter a custódia 100% das terras. O ANC entende que tem que ser de modo parcelar e paulatinamente. Há essas contradições. Depois tem aqui o maior partido da oposição, o DA, que também não concorda o formato que o partido do Július Malema tem estado a levantar. O formato do Július Malema é muito radical e, se fosse avante, eu acho que logo a seguir teria um grande impacto negativo para a África do Sul, sobretudo nas bolsas, e isto não é o que praticamente o setor financeiro deseja. Por isso, no fundo, temos que ver que esta retórica já vem desde 2018 e não passa de um discurso para cativar o eleitorado. Por isso é que estão sempre até a criar comissões parlamentares para estudar o assunto, mas ela também não passa por aí. No fundo, podemos assim concluir que, no fundo mesmo, o ANC também não quer isso. Apenas precisa de usar essa retórica, porque senão o partido do Július Malema vai continuar a fazer disso de bandeira e vai ter sempre progresso. Exato. José Gama, muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa. Esta é, de certo, uma questão que vamos continuar a acompanhar, até porque o processo eletivo dentro do ANC vai iniciar em breve. Sir Ramaphosa ainda não clarificou se se vai recandidatar a presidente da República da África do Sul. Portanto, é um tema que continuará na ordem do dia. Muito obrigado pela sua presença, José Gama. Certo? Muito bem, caro telespectador, o Noite Informativa desta segunda-feira termina por aqui, num dia que olhamos para um vasto leque de temas. A partir do tema do fundo foi o funcionamento do Serviço Nacional de Investigação Criminal, passados hoje cinco anos da sua transformação de PIC, Polícia de Investigação Criminal, para o CERNIC. Esta alteração significou essencialmente que o comando do Serviço de Investigação Criminal deixava de ser feito ao nível do comando geral da polícia e o Serviço de Investigação Criminal passava a ser ou passa a ser independente e autônomo. Discutimos o que mudou nestes cinco anos num contexto de crescimento do crime de raptos e também da criminalidade econômica, financeira. O Noite Informativa fica por aqui. Voltamos amanhã com o que houver de mais importante na agenda, como é habitual. Boa noite e até amanhã.